Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar, se Deus quiser e Ele há de querer. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês que não são inscritos no nosso outro canal, se inscrevam no nosso canal Só Verde, tá bom? E vamos lá as nossas resenhas. Na verdade não é nenhuma resenha que eu vim fazer hoje. Muitas pessoas, muitos inscritos, né? Não os nossos, né? Os nossos inscritos no nosso canal jamais fazem isso. Me chamam de fofoqueira. Gente, eu não me considero fofoqueira, gente. Não me considero fofoqueira. Eu acho, gente, que eu não sou fofoqueira. O que que eu sou, gente? Eu faço resenha. Ou será que eu sou um pouquinho fofoqueira, gente? Deixa eu pensar aqui. Ai, gente, não chamo de fofoqueira, não. Eu não sou fofoqueira, gente. Resenha. A gente faz resenha, gente. Fofoca quando a gente faz... Falar alguma coisa que é mentira, entendeu? Eu acho que é isso. Mais ou menos isso. Ai, muitas pessoas entram, né? Os reikis. Ah, sua fofoqueira, sua invejosa. Sua isso, sua aquilo. Desculpa, gente. Foi meu marido que chegou. E eu tive que abrir a porta pra ele, já que ele não tinha levado a chapa. Pois é isso, gente. Muita gente... Ai, tu é fofoqueira, tu é isso, tu é aquilo. Ontem, gente, teve um enxurrado de comentário falando... Ai, deixa a sua fofoqueira. Gente, pare com isso. Quando dizer... Quando que dizer a verdade é fofoca? Quando que desmascarar uma pessoa é fofoca? Por que que a gordinha está incomodando tanta gente? Porque a gente está falando alguma coisa, né, gente? De verdade. Porque se não fosse verdade, as pessoas não iam nem se incomodar. Porque eu já falei aqui, gente, 367 milhões de vezes. Que se uma pessoa fala a mão de mim, se eu sei que é mentira, eu não vou ligar. Eu estou, ó... E rodando pra ela. Mas quando a pessoa se dói muito, principalmente no nosso canal, gente, é um canal pequeno. E tem pessoas por aí que tem um canal imenso, né? E se incomodam com as resenhas da gordinha. Estranho isso, né, gente? Não é tanto que controvérsio, né? Essas coisas. Tanto que estranho. Porque eu não me incomodaria, gente, se eu tivesse um canal grande e a pessoa estivesse falando coisas que não existem. E se incomoda, é porque existe. Tem gente que diz, ai, tu vai fazer isso, fazer aquilo. Mas tu só quer ganhar audiência, tu só quer ganhar visualizações. Gente, eu seria hipócrita, muito hipócrita, se eu dissesse que a gente que está na plataforma não quisesse ganhar visualizações. Claro, gente, que todo mundo quer. Só porque eu não sou com esses escritos dessas... Esses adoradores falam que só quer ganhar visualizações de maneira nenhuma, gente. Sabe por quê? Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Eu sempre tive minha opinião própria, própria. Desculpa, gente, é porque a língua às vezes embola. Sempre, nunca fui Maria com as outras. Nunca fui uma pessoa que... Tivesse uma opinião e quando chegasse ali, uma pessoa mexesse na minha cabeça pra mudar a minha opinião. Nunca, nunca aconteceu isso. Sou uma pessoa que tem a minha opinião. Tenho personalidade forte, sim, né? Porque hoje em dia a gente não deve ser ruim, mas deve ter personalidade forte. Por quê, Mica? Pra pessoa não pisar em você, pra pessoa não... Não querer fazer da pessoa gato e sapato. Porque muitas vezes você é muito boazinha e as pessoas acabam confundindo isso. Aí por ela ver que vocês são boazinhas, elas vão e pisam. E eu não sou assim, gente. Eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que, se eu quiser falar alguma coisa, eu falo. Eu não sou... Eu não sou de falar de ninguém pelas costas. Se quero dizer alguma coisa, eu digo na lata. Sempre fui assim, gente. Desde criança. Mas eu sou assim, vou morrer assim. Igual aquela música da Gabriela, né, gente? E a verdade, gente, muitas vezes incomoda. Tem muita gente que prefere viver na mentira desses YouTubes do que ouvir a verdade. E esse pessoal só chama... Ai, tu é invejosa. Ah, não. É inveja. Tu tá morrendo de inveja. Inveja de quê, meu amor? Inveja de quê? Essas pessoas que dizem que eu sou invejosa, que os nossos escritos são invejosos, é porque pessoas invejosas, gente, pra tudo é inveja. Tá? Tudo é inveja. E pra mim, eu não vejo... Eu não vejo como inveja, gente. Eu vejo como um... Um alerta pra vocês, né? Muita gente, graças a Deus, abriu o olho. Incomodo? Incomodo. Eu vou incomodar muito mais, tá? Não é ameaças. Ai, eu já falei. Ai, vou te processar. Ai, vou hackear o canal. Ai, vou derrubar o teu canal. Ai, vou denunciar o canal. Vou fazer... Pode fazer, meu amor. O canal eu faço outro. E outra coisa. O nosso canal não está fora das regras do YouTube, não está. Tá bom? E eu faço... Aliás, não. A gente tem outro canal. E que, com certeza, gente, eu vou investir nesse canal. Eu tô pensando fazer assim. Fazer os vídeos aqui e fazer as lives lá. Toda noitinha, sabe? Pra gente desopilar, pra gente trocar ideias, pra gente conversar, pra gente se conhecer melhor. Pois é, gente. Resumindo o nosso vídeo, eu não... Eu achei muito interessante fazer esse vídeo, gente. Que uma inscrita muito antiga do nosso canal. Desde 2018 que ela tá aqui. Antes muito de começar a fazer resenha. Ela falava... Ela falou assim... Mica, vem cá. Tu se considera fofoqueira? Mário fica com raiva, não. Eu disse... Não, por que eu vou ficar com raiva? Não, não me considero uma pessoa fofoqueira, né? Eu gosto, sim, gente. Eu gosto de um babado. Não vou mentir. Eu gosto de uma treta. Gosto, gente. Eu adoro. Quando as meninas me dão alguma coisa, eu vou lá correndo, ó. Assuntar pra fazer resenha pra vocês. Por quê? Porque eu gosto. E é bom, gente. A gente fazer uma coisa que a gente gosta, que a gente se sente bem. Não é isso? Pois é isso. Gente, terminando aqui esse vídeo, pra não ficar muito longo... Ah, gente. Vocês gostam de ver minhas unhas? Olha. Tão lindas. Só tá quebradinha essa e alguma... E essa daqui, mas eu tô crescendo. Mas tá tudo bem, né? Pois é isso, gente. Beijão. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe suas vidas grandemente. Tchau.